olá amigos do meu canal no youtube no facebook tudo bom estou aqui hoje mais um dia para mostrar a vocês uma divisão nossas abelhinhas mandaçaia mqq eu fiz aqui a divisão tem hoje está fazendo dois dias eu botei hoje um melzinho alimento para elas vou mostrar a vocês como é que elas estão essa daqui fazer divisão estão aí fazendo a refazer na entrada delas aí é muito bonita vou dar uma abertura aqui em cima a gente mostrar por dentro que eu botei um pouquinho de mel agora aí amigo como é que elas estão a botei um melzinho ali para elas aqui basta os discos de cria forrei aqui com essa cera ouveolada para proteger o discos de cria dela que está aqui embaixo elas estão aí se alimentando bastante abelhinhas aí outra chegando falou só para vocês verificarem depois eu vou mostrando aí durante o processo que eu for aí ela se envolvendo a gente vai mostrando mais uma divisão nossas abelhinhas mandaçaia ok aqui a gente bota isopor também de proteção a caixa aqui é uma caixa que a gente fez aqui mas é antiga já a gente resolveu botar nela medida de 20 por 20 ok ela ficar mais mas aí é aí que elas estão movimentando bem elas ficarem mais térmicas aí dentro não deixar desenvolver aí ok com o tempo a gente vai mostrando pra vocês mais essa divisão da nossa abelhinha mandaçaia não esqueçam deixe seu like compartilhe com os amigos ok obrigado e deus a todos e abençoe valeu